Esse logo eu sei que você conhece, nós estamos na UCP, mais precisamente no Centro Tecnológico Number One, o número 1. Aqui na minha frente são 50 computadores. Na nossa sede número 1 tem mais 50 computadores. Por que a UCP tem um Centro Tecnológico? Para que você possa fazer todo tipo de pesquisa, gente. Aqui o aluno entrou na faculdade, já tem acesso. Acesso à biblioteca virtual, acesso a pesquisas, a todos os tipos de livros. Ela funciona de segunda a sexta, das 8 até as 10 da noite, no sábado das 8 até o meio dia. E olha, tecnologia pura, porque a gente pensou até naquele sinalzinho de Wi-Fi da sua casa que não pega bem sempre. É isso, é investimento e só faz quem pensa em você. A maior do Paraguai é o UCP.